Sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Maxx, hoje novamente nós vamos voltar a trabalhar com o nosso plugin Rayfire e vamos simular objetos na cena, simular quedas, explosões, colisões e assim por diante, só fazendo uma breve descrição aqui sobre o nosso plugin Rayfire, o plugin Rayfire é um plugin que gera simulações físicas dentro do 3D Maxx e ele gera dois tipos de simulação física, a primeira é a colisão que nós já conhecemos que os objetos colidem uns aos outros e vão colidindo e criando um efeito na cena e o segundo é a demolição, a demolição funciona da seguinte forma, conforme o próprio nome já disse, ele vai criar uma demolição nos objetos, os objetos vão cair, vão partir em dois, essas duas partes vão se transformar em quatro, essas quatro partes vão se transformar em dezesseis, essas dezesseis partes vão se transformar em trinta e duas e assim por diante, é uma multiplicação, e hoje nós vamos trabalhar com a simulação, que é o efeito mais comum do nosso Rayfire, o efeito mais leve do Rayfire, e futuramente nós vamos trabalhar outros modos, primeiramente antes de começar o vídeo eu gostaria de agradecer o pessoal que clicou em like, gostou do vídeo, sinal que o vídeo teve uma repercussão, nós temos ele aqui até aberto, em função do pouco tempo que o vídeo está aí disponível, nós temos aqui vinte e sete likes, e isso é muito bom, tá, vamos lá, voltando no nosso tutorial, Rayfire, eu já fiz um exemplo aqui do que nós vamos fazer hoje, então vou girar aqui a nossa timeline, nós vamos ter um piso quebrando, na verdade explodindo, e vai voltar aqui quebrando até chegar no GFX e explodir tudo, nós temos esse efeito então, para a nossa explosão aqui de hoje, e para chegar a esse efeito, é bem simples, nós temos que criar alguns objetos comuns na cena, então nós temos que primeiramente resetar, vou resetar o 3D Max aqui agora, resetamos o 3D Max, a primeira coisa que nós vamos fazer é o solo, ou seja, o ambiente onde nós vamos criar essas quebras, eu vou criar aqui um box no nosso grid, criei o box, perfeito, agora, eu vou estar criando um plane, vou criar um plane reto aqui também, até na vista top é mais fácil, criamos aí o nosso plane, e vou tirar essas divisões do plane, então tirei as divisões aí e mantive somente um segmento de cada lado, transformando esse plane num edit poly, nós vamos recortar esse plane agora, selecionamos o nosso polygon, ferramenta cut, edit, geometria, e vamos recortar um tipo de uma trinca, então vamos fazer um desenho aqui, aproximado aqui de uma trinca, perfeito, e agora vamos separar esses dois objetos, nós temos esse objeto aqui com esse recorte, bem ao centro, mas ele ainda continua junto, então nós vamos separar aqui com a nossa ferramenta detet, edit polygons, edit geometria, aliás, detet, ok, agora temos dois objetos na cena, esses dois objetos, selecionamos ambos, e vamos aplicar aqui o modificador shell, aplicamos o nosso modificador shell, valor amount qualquer, somente para gerar uma extrusão, ou seja, um modificador, uma largura aqui no nosso piso, que nós vamos quebrar, e temos os dois pisos aqui criados, porém, esses dois pisos ainda estão como instância, nós aplicamos o shell aos dois objetos, então, vou clicar aqui nesse make unique, tirando a instância dos objetos, perfeito, voltamos os objetos para a cena aqui, vou aumentar um pouco essa área, está muito pequena, e vou converter esses dois objetos no edit table mesh, após fazer esse procedimento, nós vamos criar o objeto que vai quebrar esse piso, então vamos criar aqui uma pequena esfera, essa esfera vai quebrar, vai sair criando aquela colisão que nós vemos no nosso exemplo, então vou deixá-la aqui posicionada, e essa esfera eu vou animar, então cliquei aqui no meu primeiro keyframe, frame zero, cliquei em auto key, vou arrastar minha timeline até aproximadamente, aí, até 55, e vou arrastar a esfera, criando assim, uma pequena animação, vou desmarcar o auto key, e agora nós vamos criar os fragmentos no nosso objeto, que acabamos de criar aqui na cena, é importante a gente poder nomear esses objetos, criar nome para cada objeto, assim vai ser mais fácil organizar dentro do nosso floater, do rayfire, então vou selecionar um objeto aqui, vou colocar como piso 2, o primeiro objeto vou colocar como piso 1, renomear a esfera com o próprio nome, esfera, e esse piso maior que vai receber as fraturas, vai receber os objetos trincados, nós vamos chamar de solo, e assim organizamos nossos objetos na cena, tudo que temos a fazer agora, é adicionar o nosso plugin rayfire, então vamos chamar ele aqui no nosso estandarte primitivo, rayfire, open rayfire floater, após abrir o nosso rayfire, a primeira coisa que nós devemos fazer, é adicionar os objetos de impacto, então vamos selecionar esses dois pisos trincados, e vamos adicionar aqui em objetos de impacto, o tipo de objetos de impacto, vamos selecionar como brick, ou seja, um tipo de material de tijolo, beleza, agora, o nosso solo e a esfera, vamos adicionar objetos estáticos, perfeito, veja que o nome aparece aqui, então fica mais fácil de identificar, se fosse box 1, box 2, como que a gente saberia o que estava adicionado aqui ao nosso floater, então, nós já sabemos, o objeto estático não precisa mexer nas propriedades, só deixar comum mesmo, ele não vai acontecer nada, agora que nossos dois pisos estão adicionados ao nosso impact object, nossos objetos de impacto, nós vamos selecionar a nossa guia fragmentation, no fragmentation, nós vamos escolher o modo de fragmentação desse objeto, então vamos selecionar aqui, pro boolean mouse user, pro boolean mouse user, nós vamos mostrar para o rayfire onde vai acontecer as trincas no objeto, então nós vamos passando o mouse e essas trincas vão acontecendo de forma dinâmica, os valores nós podemos deixar nesses valores mais baixos, vou colocar aqui 150 interações, 8 subdivisões, causa em 50% e detalhe em 10, beleza, e agora, aqui na minha vista top, vou clicar no botão fragment impact objects e vou começar a passar o mouse na área que eu quero que fique mais, que tenha mais trincado, então, clicamos aqui e começa a fragmentação, se eu ficar passando o mouse só nesse cantinho aqui, veja que só o cantinho fragmenta, né, como ele vai dar uma travada aqui, não vai mostrar a fragmentação, porque nós é, como eu estou gravando, ele vai dar uma certa travada, pesa um pouco na memória na verdade, mas aí, já começou o objeto 2 aqui, nós percebemos, vou passando o mouse aqui, randomicamente, tá, somente de exemplo, então vou quebrar mais essa parte final aqui, passando o mouse, e deixa rolar, beleza, percebemos aí que a simulação aconteceu, nosso objeto está bem trincado, temos aqui alguns pedaços aqui do objeto, porém, o que eu queria não acontecer, eu queria que o objeto trincasse mais próximo, pequenas peças mais próximas da área que havia aquele trincado, aquela divisão, então vou deletar esses layers, que foi criado aqui o layer, vou clicar aqui em delete, para poder retornar o objeto original, e agora novamente, eu vou lá no meu menu, vou clicar aqui em fragmentation, fragment impact objects, percebam que a parte exterior, ou seja, a parte das laterais, eu estou tentando mantê-las maiores, isso para gerar um efeito mais realista, os objetos que se quebram mais, geralmente são na área de impacto, ou seja, vai ser a área central, a área lateral, nós temos que manter aí pedaços maiores, perfeito, nossos objetos estão trincados, já aconteceu as fraturas, o que nós devemos fazer agora, é adicionar os objetos que vão sofrer a colisão, então vamos voltar aqui em objects, vamos dar um clear para limpar a nossa lista de objetos de impacto, e agora vamos selecionar todos esses objetos que nós acabamos de criar, após selecionar todos os objetos, eu vou tirar a seleção dos objetos da lateral, então vou tirar a seleção aqui de alguns objetos, que são maiores, e vamos deixar somente os objetos centrais, aqui nós percebemos claramente qual que é a intenção, a minha pretensão aqui, é colocar esses objetos centrais, que estão selecionados como objetos de impacto, ou seja, eles que vão voar, vão colidir, vão cair para o lado e assim por diante, então eu vou adicionar eles em objetos dinâmicos, e agora eu vou inverter a seleção, ctrl i, e vou adicionar o restante dos objetos na cena, em objetos estáticos, ou seja, objetos que não vão sofrer nenhuma alteração, e aqui temos alguns fragmentos aqui adicionados em objetos estáticos, perfeito, nossa animação está aí, se eu voltar aqui em physics agora, antes de simular a nossa primeira física, nós vamos salvar esse projeto, então vamos lá em save, save as, vou salvar como teste, teste 2, e agora vamos simular a nossa primeira física, cliquei em play, simulation, e agora vamos ver a simulação acontecendo, pessoal o que aconteceu aqui, os nossos objetos já explodiram, porém a esfera, ela faz uma certa alteração nos objetos, o que aconteceu, o Rayfire, ele entende o seguinte, quando nós criamos os objetos de impacto, eles já são objetos que vão cair, vão colidir, vão ter qualquer alteração na cena, nós temos que mostrar para o Rayfire que nós queremos que esses objetos fiquem parados, fiquem estáticos, até que um objeto atinja eles, entendeu? Então nós vamos fazer da seguinte forma, nós temos aqui um painel aqui, chamado objetos de ativação, e nesse painel de ativação, nós vamos colocar aqui, desativar objetos estáticos, desativar objetos estáticos, nós temos aqui ativar pela força ou ativar pela geometria, primeiramente nós vamos ativar pela geometria, ou seja, aquela esfera ali é uma geometria, ok? Voltando aqui ao nosso physics, vou cancelar essa animação, tá? Essa animação gerou física aqui, mas não é o que eu queria, e agora vou cancelar e novamente vou simular. Nessa segunda animação, não vai acontecer nada, né? Por que que não aconteceu nada? Porque o nosso objeto, na verdade, essa geometria, ele está se referindo ao painel de simulação aqui, que nós temos aqui, RF Bomb, né? Temos o Indy, Geometry e Shape. Então geometria consta nesse painel, nós temos que adicionar, selecionamos a esfera, adicionamos ao painel e simulamos novamente. Agora percebemos que a simulação, ela acontece, nós vemos aí que há peças voando para tudo quanto é lado, né? Vamos aguardar um pouquinho, vou dar um pause aqui. Pessoal, o que que aconteceu? Nós temos uma colisão muito forte na cena, então voou muito objeto aí para tudo quanto é lado. Nós não queremos isso, nós queremos que a simulação aconteça de uma forma mais suave, que ela sai quebrando o piso, porém não arremesse as peças tão longe. Nós podemos fazer essa alteração de duas formas. A primeira, nós vamos lá nos nossos objetos de impacto e colocamos aqui o peso dele, a densidade maior. Então eu vou colocar aqui o peso em 20. Ou seja, eu multipliquei o valor aqui 10 vezes mais, né? Então voltamos à nossa física aqui e vamos simular mais uma vez. Agora os objetos já possuem uma certa resistência. Eles não vão voar tão alto, porém, ainda assim eles estão com uma força muito aplicada aos objetos. Vamos cancelar essa animação aqui, dar um pause, aliás, clicar em pause. E eu vou fazer com que essa esfera, ela passe mais abaixo, tá? Eu quero que ela passe um pouco mais abaixo aqui do nosso objeto. Então, vou cancelar essa animação, selecionamos a esfera e vamos descer ela aqui na cena. Agora, ela vai passar bem abaixo aqui do nosso objeto. E o próximo passo que nós vamos fazer é diminuir essa velocidade da esfera. Para diminuir essa velocidade, é só selecionar o último frame e arrastar aqui até 90, mais ou menos. Agora nós temos uma velocidade aqui bem lenta. E é bom também dar uma ajustada aqui na nossa guia. Perfeito. Perfeito. Agora temos uma velocidade aí razoável. Vamos clicar aqui mais uma vez em Simulation, para poder simular a nossa animação e vamos ver aqui o resultado. Agora temos uma simulação razoável. Nós percebemos aqui que as peças agora, elas já não têm aquele impacto muito forte. Então, isso já ajudou bastante. Porém, a minha intenção é que esse primeiro impacto exploda o objeto, voe objetos mais altos. Depois, o segundo impacto que vai gerando aqui conforme o caminho do objeto, gera impactos menores. Ou seja, os objetos sejam arremessados em alturas menores. Então, para isso, nós vamos adicionar um P-Bomb. Então, vamos selecionar o nosso painel Create, Space Warps, P-Bomb. Vamos adicionar o P-Bomb exatamente no momento que a esfera colide aqui, a primeira colisão da esfera no objeto. Vamos adicionar a bomba aqui. Vamos posicioná-la aqui um pouco mais abaixo. Ou seja, quando essa bomba explodir, vai arremessar os objetos em determinada altura. Vamos adicionar essa bomba ao nosso painel de simulação. Temos aqui P-Bomb. E agora temos que animar essa bomba. O que acontece é o seguinte. Vamos fazer uma simulação de exemplo. A essa simulação, quando o nosso objeto sofreu impacto, a bomba vai arremessar objetos infinitamente. Então, vamos ver aqui o que acontece. Veja que houve uma explosão muito alta e os objetos continuam sendo arremessados bem alto. Essa bomba está explodindo. Nós temos que configurar para que ela exploda somente no primeiro momento. Ou seja, no primeiro impacto da esfera. Então, vamos posicionar a esfera aqui exatamente no ponto de impacto. Que é o frame 27. Selecionamos a bomba. Vou colocar aqui no frame 28. Com a bomba selecionada, a primeira coisa nós vamos diminuir o range. Ou seja, a área dessa explosão. Então, vamos mostrar aqui o range indicator. Range indicator. E vamos diminuir aqui a área. Essa área aqui está ótima. Agora, vamos animar a explosão desse p-bomb. Então, selecionamos aqui o nosso Auto Key. Eu vou criar uma chave aqui para o nosso strange, que é a força dessa explosão. Vamos colocar 1,1. E agora, no frame anterior, o frame 27, vamos colocar em 0. Vamos lá no nosso primeiro frame. Vamos colocar em 0 também. Então, nós temos aqui 0 strange. Quando chegar no 27, para o 28, ele vai ter 1,1 strange. E no frame 33, mais ou menos, vamos colocar o strange novamente em 0. Ou seja, vai acontecer uma pequena explosão e vai desativar a bomba. Nós percebemos aqui, start time. Quando essa animação vai começar? Vai começar no frame 1. Pode começar até no frame 27. Então, vou colocar já para começar no frame 1. E a duração dessa animação, vamos colocar aqui sem frames. Não tem problema não. Como ela vai desativar em determinado ponto, não vai acontecer mais nada. E agora, vamos simular novamente. Bem pessoal, a nova simulação, ela demonstra claramente que quando o objeto tem o primeiro impacto, é quando as peças voam mais alto. Isso aconteceu porque a nossa P-Bomb, ela acionou e foi arremessado os objetos a determinada altura. Depois eles caem normalmente. E aqui nós temos uma quebra menor, onde os objetos sofrem impactos menores. Para sofrer um impacto menor ainda, nós podemos resetar a altura desse objeto. Podemos selecionar e descer um pouco mais na cena ainda. Vamos criar aqui mais uma simulação. Que independente da altura desse objeto, a bomba sempre vai explodir. Então, os objetos sempre serão arremessados a determinada altura. Vejam aí que os objetos foram arremessados. E os próximos objetos vão somente ser arremessados em uma altura menor. Pessoal, temos o nosso primeiro impacto criado. O que nós percebemos agora? Essas peças estão sendo arremessadas, porém eu tenho peças sendo arremessadas para trás. O que fisicamente não seria correto. As peças têm que ser arremessadas somente para frente. Então, para isso, nós vamos utilizar um modificador de vento. Que seria o WINS. Então, vamos lá no nosso painel Space Warps, Forças, WINS. Vamos criar aqui um gizmo de vento. Apontar ele para frente e adicionar ao nosso painel de simulação. E fazer a mesma animação com ele. Então, eu quero que quando essas peças estejam em determinada altura, elas sejam arremessadas para frente. Então, no frame 33, eu vou adicionar aqui um valor de strange a esse WINS em 0,3. E no frame 32, eu vou colocar em 0. Aliás, aqui eu estou mexendo em escala. O valor 33, voltando aqui ao nosso raciocínio, o valor 32, o frame, nós vamos colocar aqui o strange em 0,3. E no frame 31, nós vamos colocar aqui o valor em 0. Esse vento, ele vai arremessar as peças até o frame 36. Então, nós vamos diminuir novamente para 0. E vai ter aqui um gráfico. Ou seja, vai ter um vento forte e depois ele vai decaindo até no frame 36, onde ele vai acabar totalmente. O restante das configurações não são necessárias. Agora, essas peças que voam aqui para trás, elas, se houver uma simulação correta, elas terão que ser arremessadas para frente. Então, novamente, vamos simular aqui o nosso painel. Aconteceu a simulação, porém, não me agradou. Nós percebemos aqui que os objetos foram arremessados para frente. Então, eu vou levantar um pouco mais esse wind aqui. E ele vai complementar a força da bomba. Vai jogar os objetos um pouco mais alto e para frente. Perfeito. Temos a nossa animação criada. E agora, podemos fazer o mesmo resultado para poder quebrar o nome. O logotipo, quem quiser fazer um logo, alguma coisa do tipo. Nós vamos fazer o seguinte. Não ficou até legal. Vou selecionar aqui o nosso painel Create, Shapes, Text. Text. Nós vamos desenhar aqui, vamos criar o nosso texto. Vou colocar aqui o tipo de fonte, escolher algum tipo de fonte aqui no meio. E adicionar o nosso modificador Extrudes. Vai funcionar exatamente da mesma forma. Nós vamos adicionar esse logo aos objetos de impacto. Vamos gerar trincados nesses objetos. Então, vamos adicionar aqui em objetos de impacto. Ficamos em Add. Vamos dar um Clear, na verdade. Vamos adicionar somente o GFX. Adicionamos somente o GFX em objetos de impacto. Fragmentation. E fragmentação. Nós vamos colocar aqui... Voronoi Uniform. Para ficar aqui um... Para simular de forma melhor o nosso objeto quebrando. Vamos colocar a interação em 120. Temos que resetar a animação aqui primeiramente, senão não vamos conseguir fragmentar os objetos. Então, vamos resetar a animação. Voltamos lá em Fragmentation. E vamos fragmentar aqui o nosso GFX. Temos a fragmentação aí no objeto. Já quebrou aí em várias partes. Agora vamos adicionar o GFX aos nossos objetos de impacto. Já está aqui adicionado. Perfeito. Selecionar o Layer 1. Significa o objeto do piso. E mesmo exemplo. Adicionar... Adicionar o objeto de impacto somente as partes internas. Adicionamos aí. Está aqui piso 2. Ok. Piso 1 também. E agora... Um Ctrl I. E vamos tirar a seleção aqui do GFX. Selecionamos somente Geometria. F3. Tiramos aí... O GFX da seleção. O que nós estamos fazendo? Nós estamos criando os objetos de impacto. Os objetos estáticos. Então, vou tirar essa seleção dos Warps. São os nossos deformadores. E vamos adicionar todos esses objetos que estão selecionados na cena. Que é a esfera. Os fragmentos laterais. E o nosso box. Que é o nosso solo. Vamos adicionar em objetos estáticos. E agora, novamente, criar a simulação. Porém, para essa nova simulação, eu quero que a esfera colida com esses GFX. E aqui, nesse caso, não está acontecendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar somente a esfera. E durante a animação, vou fazer com que ela salte. Então, nesse ponto, ponto 70. Eu vou adicionar aqui o Auto Key. Será que ela vai subir um pouco. No 75, ela vai estar colidindo com o GFX. E aqui, ela vai voltar para o seu ponto inicial. Então, nós temos uma nova animação criada a nossa esfera. E agora, vamos simular mais uma vez. Lembrando sempre de salvar o projeto. Pessoal que possui um computador aí, talvez, um pouco menos potente. É bom sempre salvar. Para ter certeza que não vai perder o projeto. Então, vamos lá em Físics. Simular mais uma vez. Pessoal, o que nós reparamos que aconteceu aqui? Nós modificamos a animação da esfera. E isso alterou em algum ponto aí da colisão dos objetos explodindo. Então, nós temos uma pequena alteração. Aqui, a mesma coisa. A esfera, ela tem uma colisão com um objeto muito forte. Então, nós vamos melhorar essa timeline aqui da esfera. Deixar tudo smooth. E o ponto em que a esfera colide, nós temos que modificar aqui a explosão do nosso Warp, que é o P-Bomb. E o Wings. Então, selecionamos aqui o nosso P-Bomb. Vejam que a explosão dele acontece depois. Então, nós temos que arrastar a explosão aqui mais próximo da colisão da esfera. E a mesma coisa, o Wings. Deixar mais próximo da explosão da esfera aqui também. E a esfera, nosso último frame, nós vamos arrastar ele mais próximo aqui, para que ele não dê uma colisão tão rápida com o logotipo. E o que ele não dê uma colisão tão rápida com o logotipo. E o que ele não dê uma colisão? A euros de alteredação. E o que ele não dê uma colisão? E o que ele aquele zão é ótimo daquela terça? E, sim, em errado. E o que eu acho que está aqui? E o que ele nunca maissce cresceu. E o que ele não dê uma colisão Schilindsay? E certão que você conheou? E o que ele não é assuma isso, e aí a Staatsan internshipsão de todo mundo de preto. Beleza pessoal, vamos simular mais uma vez aqui agora, observar o resultado. E o que que aconteceu? A nossa explosão aconteceu aqui de uma forma errada, então vamos parar aqui a animação, vamos ver o que que aconteceu aqui nesses objetos. Eles foram arremessados aparentemente pelo vento, que está muito forte, então vamos ver aqui o que que aconteceu. O nosso strange do vento, nós percebemos aqui que ele está no valor alto, depois ele vai para zero e abaixa de novo. Então nós temos que resetar esse valor do strange aqui para zero novamente, então vamos colocar aqui em zero e vamos simular de novo. Agora a nossa explosão que aconteceu de forma errada, então vamos lá em explosão no nosso p-bomb, selecionamos o p-bomb, painel modify e observamos aqui porque que ele está gerando esse valor. Então nós temos aqui que ele vai iniciar no frame 23, então vamos colocar aqui start time 23 e a duração vai gerar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 frames. Então duração de 8 frames a partir do 23. Vamos novamente gerar mais uma simulação. O que que está acontecendo aqui? Nossos objetos estão sendo arremessados, estão explodindo de forma randômica. Algum parâmetro que eu desmarquei sem perceber, eu vou voltar aqui nos meus parâmetros. Vamos marcar aqui os objetos, ativar de acordo com a força. Vamos simular mais uma vez. Agora o objeto não simulou. Cada um, né? E aí Assim pessoal, o que está acontecendo aqui? Agora que eu consegui captar o erro Os nossos objetos concluíram de algum problema, algum erro Eles concluíram a animação Então nós vamos selecionar todos os objetos Selecionamos todos os objetos que possuem animação E vamos deletar a animação desses objetos Então vamos colocar no frame zero Passamos o mouse aqui sobre os keyframes e deletamos com o botão delete Agora não temos mais nenhuma animação acontecendo na cena Aquele erro estava acontecendo por causa que já existia uma determinada animação nos objetos Então vamos dar mais uma simulação aqui agora E vamos observar aí o que aconteceu Como eu deletei as animações, acabei deletando aí as animações da esfera Vou ter que fazê-la novamente Então no frame zero Vamos lá para o frame 65 Aqui o objeto vai subir Vai estar um pouco abaixo Os objetos vão explodir aqui no frame 15 E o vento também vai acontecer no frame 15 O p-bomb nós temos que adicionar, modificar na verdade O tempo dele, então o start time 14 Ou 13 E a duração aqui de 10 frames O frame dele já está consertado O nosso índice Também E agora vamos simular mais uma vez Excelente resultado Nós acompanhamos aí agora o vídeo final E percebemos que a animação aconteceu aí da forma exata como gostaríamos Aqui se a esfera Se eu tivesse animado a esfera para ela crescer ou diminuir Ela poderia fazer uma colisão diferente com o logo do GFX Então isso aí vai ficar a critério de cada um Obviamente Dá para se fazer ótimos resultados Dar um pause aqui Agora eu vou selecionar aqui os objetos Layer 1 Que são os nossos objetos de colisão E aplicar uma textura a esses objetos Então vamos aplicar aqui o material vazio Clicar em bitmap de fuse E adicionar aqui uma textura de tijolos Então Vou visualizar diretamente na viewport E aplicar um modificador UVW Map Excelente Agora é só animar novamente Bem pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Novamente peço aí A galera que gostar de simulação Que gostar desses tutoriais Clique em like Gostei Dessa forma eu vou perceber que esse vídeo Foi bastante aceito aí pelo pessoal E nós vamos sempre estar postando coisas desse tipo Ok? Então Novamente deixo aquele enorme abraço Bons estudos a todos E até o próximo tutorial aqui no site GFX Total GFX Total GFX Total GFX Total